Rua movimentada, plena luz do dia. Reparem que há um carro preto parado com a porta aberta do lado do carona. Após quase um minuto, um homem salta e vai em direção ao veículo estacionado mais atrás, uma caminhonete prata. Ele facilmente abre a porta do motorista, mexe nos compartimentos da frente e em menos de 20 segundos sai tranquilamente, fazendo um sinal, girando os braços. Depois parece comemorar com uma dancinha. O jovem entra de volta no carro preto que estava em apoio à ação criminosa e a dupla vai embora do local. O furto aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima, aqui em Goiânia. Dentro do carro tinham 6 mil reais. A equipe do giro foi acionada, reforçou o patrulhamento e já no setor Ipiranga avistou o carro utilizado pelos criminosos. Tenente Portela, o dinheiro foi recuperado? Eles foram presos? Sim, infelizmente o dinheiro foi recuperado e um dos indivíduos envolvidos nesse furto está preso, foi apresentado à central de flagrantes e restituiu à vítima o valor que havia sido subtraído. Esse indivíduo não quis informar quem foi o segundo envolvido, mas agora a Polícia Civil deve empreender maiores dirigências no sentido de identificar essa pessoa e também puni-lo pelo crime de furto ou participação no crime de furto. Agora, uma parte desse dinheiro estava em espécie com ele, mas o restante ele depositou? Sim, 2.500 reais foram encontrados na posse dele e os outros 3.500 ele informou que já teria depositado em sua conta, mas já na delegacia de polícia ele informou o delegado que restituiria esse dinheiro à vítima. Agora, a gente repara pelas imagens, né, que eles ficam tempo no carro e ele abre muito facilmente a porta da caminhonete, eles utilizam alguma chave, ele já devia estar manjando também a vítima quando deixou o carro ali parado. Sim, possivelmente esse indivíduo já tinha informação, né, de que a vítima teria esse valor em seu poder e também utilizando de um subterfúgio eletrônico que impede que o carro trave as suas portas, ele impede que esse carro seja fechado e aí quando a vítima entrou dentro do estabelecimento comercial, ele aproveitou esse tempo para poder realizar o furto e subtrair esse dinheiro de dentro do veículo. Vale destacar aí que a utilização do circuito interno de filmagem da rua possibilitou, né, que a placa desse veículo fosse identificada e no patrulhamento as equipes conseguiram fazer a abordagem de um dos indivíduos que estava no veículo.